Música Senhoras e senhores, com vocês, a Estrela do Natal Música E a fé fortalecer Música O lugar onde nascer Ela é a Estrela do Natal E com seu brilho mais que especial Ela tem a grande missão Indicar a salvação Música E a fé fortalecer Música O lugar onde nascer Ela é a Estrela do Natal E com seu brilho mais que especial Ela tem a grande missão Indicar a salvação Ela é a Estrela do Natal E com seu brilho mais que especial Ela tem a grande missão Indicar a salvação Música Ela é a Estrela do Natal Ela é a Estrela do Natal E com seu brilho mais que especial Ela tem a grande missão Indicar a salvação Indicar a salvação Amém.